Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui sentadinha, bem quietinha, mas se você que é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Nath, seja bem-vindo no meu canal. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo, já vai deixando like, que eu tenho certeza que você vai adorar o assunto de hoje, porque é um assunto muito, muito visualizado aqui no meu canal, os dois vídeos sobre o assunto que eu já postei aqui no canal, é os vídeos que tem mais visualizações, então eu já percebi que vocês adoram sobre o assunto. E o assunto de hoje vai ser sobre como é usar aparelho, nada melhor que eu, pra falar do assunto que já tem um ano e dez meses que estou usando, já vou fazer dois anos de aparelho aí e não me vejo a hora de me livrar. Mas enquanto não me livra, eu vou ficar falando a minha experiência aqui pra vocês sobre o assunto. Então se você já gostou do que ouviu, do que ouviu, opa linda! Se você já gostou do que ouviu, então já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like aqui pra ajudar a amiga aqui. Então vamos pro vídeo? Então, meninas, vamos pro assunto, como é usar aparelho? Menino, tudo que eu vou contar aqui nesse vídeo vai ser uma experiência minha. Não é necessariamente tudo que eu falar aqui pode acontecer com você, vai ser com você, tá bom? Não necessariamente, mas eu vou te contar a minha experiência. Primeiro tópico, né, vamos dizer assim, primeiro tópico. Todas as pessoas dizem que, meu Deus, botar aparelho é a pior coisa do mundo, porque dói, porque incomoda, você sempre vai ter que estar higienizando, sempre vai ter que estar cantando com uma escova de na bolsa, tudo que comer sempre vai ter que escovar e blá, blá, blá. Não, gente, primeiro, não necessariamente todo mundo vai sentir a mesma dor que a outra pessoa sentiu. Primeiro, eu, quando eu fui colocar aparelho, eu pesquisei muito sobre o assunto, muito sobre o assunto, bastante, e também sobre o dentista. Então é muito importante você pesquisar bem no dentista. Por quê? Porque eu passei por três dentistas diferentes e cada um me deu diferentes, vamos dizer assim, diferentes... É, me fugiu a palavra da cabeça, mas se eu lembrar eu falo. Diferentes resultados, vamos dizer assim, me fugiu a palavra da cabeça. Então, o primeiro falou, ah, você vai ter que extrair os seus dois dentes do siso superior pra poder abrir espaço no seu carrega dentário porque os meus dentes eram bem encavalados. Se eu achar uma fotinha de quando eu, assim que eu botei, eu vou mostrar aqui pra vocês enquanto ele tava encavalado, ele já tava bem melhor na foto que eu vou, se eu achar, eu vou passar aqui pra vocês. Mas, enfim. Aí falou, você vai só ter que extrair os dentes do siso pra abrir espaço na sua boca pra puxar os dentes pra trás. E só isso, eu ia fazer uma limpeza aqui, uma coisa ali, blá blá. E eu falei, tá. Passei por outro e ele já deu outro diagnóstico. Vamos dizer assim, né? Ah, você vai ter que extrair os dois dentes do siso superior e os dentes premolares. Naio, o que é premolares? Quais são os dentes premolares? Os dentes premolares são esses dentes conhecidos como os dentes de vampiro. Sabe, esses dentes, ó, tem esse dente enriqueño, tem esse outro dente e aqui tem aqueles famosos dentes do vampiro. Então, eles são conhecidos como premolares. Então, ela falou, você tem que encarar os premolares e os dentes do siso. E eu falei, tá bom, beleza. Então, eu passei por outro dentista, que é a minha dentista atual. E ela falou, não, você não vai precisar extrair os dentes do siso se você não quiser. Isso vai ser uma opção sua. Você só vai precisar arrancar os premolares pra abrir espaço na sua carga etária pra você movimentar os dentes. Você extraindo os siso não vai fazer muita diferença. Por quê? Porque você vai ter que puxar os dentes da frente pra trás. Os siso não vai fazer muita diferença, porque eles estão lá atrás e é uns dentes que nascem pra nada, né? Mas nascem. Então, eles vão fazer muita diferença. Tem que extrair dente que faça alguma diferença pra puxar os dentes. Eu falei, beleza. Então, eu fui. Ela falou assim, você... Vamos fazer toda a documentação, certinho. E depois de três meses você usando o aparelho, que já estiver bem adaptada, você vai botar o aparelho. E eu pesquisei bastante sobre o assunto. Eu fiquei, nossa, em cada vídeo eu falava, nossa, cada vídeo que eu pesquisava, as pessoas falavam que era um andor horrível, que passava uma semana sem comer nada, que cortava toda a boca. Quando dormia, colava o aparelho na boca, porque, tipo, secava a boca e colava o aparelho assim, aí você ficava de manhã, sabe? Enfim. Quando eu coloquei, sim, eu senti dor, mas não foi uma dor insuportável. Foi uma dor bem insuportável, mas eu botei, botei, acho que era umas seis horas da tarde. Eu fui sentir dor, era no dia seguinte, sete horas da manhã do dia seguinte. Eu fui sentir uma dorzinha bem desconfortável, mas nada insuportável. Fui lá, tomei um analgésico, não senti mais dor. A única coisa que eu senti foi incômodo pra comer. Foi a única coisa que eu senti, incômodo pra comer. Não conseguia comer um bife, um pão, uma maçã, não conseguia. Então, eu comecei a comer comidas molinhas por conta dessa adaptação do aparelho. Então, não necessariamente você vai ficar com a boca toda cortada. Não necessariamente você vai sentir uma dor insuportável. Não necessariamente. É de cada pessoa. Então, não vai... Ah, botar aparelho dói muito. Quando botar aparelho corta a boca. Isso vai de pessoa pra pessoa. Não cortou minha boca. Não tive afta. Não tive essa dor insuportável que todo mundo fala. E foi muito tranquilo pra mim, muito tranquilo. Pelo clipe que pareça. Agora, vamos pro segundo tópico. É a higienização do aparelho, gente. Qualquer comida que eu coma, vai grudar, vai sujar, eu vou precisar escovar. Depende muito do que você vai comer. Mas se for uma comida assim, mais leve. Tipo, não muito grudenta. Não que... Tipo, se não for arroz, se não for salgadinho. Se não for biscoito. Não necessariamente vai ficar aparente no seu aparelho. Tipo... É... E nem sempre você vai precisar escovar. Você pode fazer um enxágua... Pode jogar água, fazer um enxágua na boca e cuspir que vai tá tudo certo. Então, não necessariamente sempre que você comer, você vai precisar escovar. Só que... Quando você comer, você vai sentir um incômodo sim. Se você usa em cima e embaixo, você vai sentir muito acúmulo de comida aqui em cima. Vai te dar uma cunhão, então você vai, tipo, vai ser... É uma... Você vai escovar, tipo, vai ser uma escovação já espontânea. Vai por mim. Na hora que você botar, você vai falar, meu Deus, eu tenho que escovar, eu tenho que escovar, não sei, sabe? Assim que você terminar de comer. Porque fica cheio de resíduo de comida. Às vezes você faz... Dependendo do que você come. Tipo, se você come arroz, carne, isso estranho. Às vezes entra aqui entre os dentes, aqui. Você faz um enxágua e não adianta muito. Porque fica comido entre os dentes. Fica uma bosta. Então, você vai correr pra escovar. Então, já vai ser, tipo, uma rotina, assim, normal pra você. Terceiro tópico. Sobre o higiene. Sobre a limpeza do aparelho. Falei assim, sempre que... Como eu falei anteriormente. Sempre que eu comei, eu vou ter que escovar e passar o fio dental. Passar a escova ortodôntica. Enfim. Não. Mas, eu, eu, Nayara, aconselho, pelo menos, você passar o fio dental uma vez por dia. Eu aconselho. Tipo, quando você for dormir, você escova os dentes, já passa o fio dental. Por quê? Porque muita gente vai dizer, ah, fio dental não muda em nada, eu escovo, tá tudo certo. Não. Sabe por quê? Porque, mesmo você escovando, ele não tira resíduos entre os dentes. E o que vai acontecer? Esses resíduos entre os dentes, ele vai te causar tártaro. E o que é tártaro? Se você não usa fio dental, você vai perceber com o tempo, quando você olhar, assim, por dentro do dente, você vai começar a ver, tipo, umas manchas que não saem, nem com palito, nem com escova, nem com unha, nem com nada. Mesmo que você esfregue assim, não sai. Ah, isso se chama tártaro por falta de fio dental. Então, é super importante o fio dental, porque ele tira os resíduos que a escova não tira, meninas. Então, é super importante, sim, o fio dental. Terceiro tópico, as borrachinhas. Quando você, assim que você coloca parelho, você fica super empolgada, acha, ah, eu vou usar todas as cores. E ao mesmo tempo fica, meu Deus, que cor eu vou usar, porque eu tenho medo que vai desbotar, vai ficar feio. Ó, eu te aconselho a botar cores escuras se você faz manutenção uma vez por mês. Se você faz, assim como eu, faz duas manutenções por mês, você pode variar das cores e não tem muito problema, não. Mas se você faz manutenção uma vez por mês e você tem medo, não quer que sua borrachinha fique desbotada, ficou chata. Por mais que as pessoas dizem. Ninguém repara na cor da sua borrachinha. Por incrível que pareça, repara. Por quê? Porque quando você sorri, diretamente a pessoa vai ver que tem alguma coisa no seu dente. Então a pessoa vai focar no seu sorriso. Então ela não vai, pode ser que ela não necessariamente não note a cor da borrachinha, mas ela vai notar. Então enquanto seu dente vai reparar a cor do seu aparelho. Então se sua borrachinha estiver desbotada, necessariamente sim, ela vai notar que sua borrachinha está com uma cor diferente. Está estranha, está feio. Então opte por cor escuras. Preto, vermelho, azul, rosa. Cores escuras. As cores claras como rosa bebê, rosa cristal, azul blue, essas cores pigmentadas, bem mais claras, elas têm facilidade de desbotar mais rápido. Por quê? Porque se você comer uma comida bem, com bastante corante, se você tomar um suco bem, que tem muito corante, muito pigmento, vai dar a sua borrachinha, vai desbotar. Então opte pelas cores escuras porque elas não desbotam. Passa o mês todo e elas continuam lá com a cor lá, maravilhosa. Eu já usei muito preto, eu adoro cor preta. Então tipo, na lista da minha cartela eu já usei todas as cores. Eu sou de pessoa que não me importa se desbota ou se não, eu não estou nem aí. Porque como eu faço todas as mãos, eu opto por usar todas as cores. As únicas cores que eu nunca usei é a cristal. Porque além dela destacar muito, ela desbota no mesmo dia, dependendo do que você comer. Então eu não gosto muito de cores de cristal porque eu já não quero que destaque tanto o meu sorriso. E... Nossa, esse vídeo já tá ficando bem longo. Tá, vamos pro quarto tópico. Nay, eu necessariamente vou precisar usar a banda? Não, necessariamente você não vai precisar a banda. Necessariamente eu vou precisar usar as correntes? Não, necessariamente você não vai precisar as correntes. Por quê? Nay, o que é banda? Banda é esse aqui. Tá vendo esse ferro que fica dentro do dente. É, necessariamente ele é o que segura esse arco. O arco é esse fio que fica no aparelho. É ele que segura e é nele que ela regula o aperto dele. Se ele fica mais folgado, se ele fica mais apertado, é através dele. Só que tem gente, eu não sei porquê, não precisa usar o arco. Ai, perdão. Não precisa usar as bandas. Não necessariamente, eu não sei porquê. Então, necessariamente nem sempre elas precisam usar as bandas. Ela faz todo o tratamento sem as bandas. Não sei como. Talvez, dependendo do tratamento, o tratamento é muito simples. Em menos de um ano ela já tá tirando o aparelho. E as correntes? As correntes, elas servem pra duas. Ou pra fechar espaço, ou pra puxar os dentes pra trás. Eu usei, eu já tava usando uns meses atrás as correntes. Eu acho que eu usei durante 4 a 5 meses. Eu não lembro muito bem. Ela, no meu caso, era pra fechar o espaço aqui dos pré-molares que eu extraí. Ficou aquele espação. Então, eu já botei as correntes pra fechar o espaço. Fechou bastante o espaço. Agora eu tirei. Agora eu botei outro tipo. Botei as borrachinhas normal. Porém, ela botou um arame. Que depois eu vou dar um zoom aqui. Porque teve um seguidor aqui, um inscrito aqui no canal. Que pediu pra me dar zoom no meu aparelho. Então, eu depois eu vou mostrar pra vocês a diferença. Ela tirou a corrente. E botou tipo um ferrinho por cima do arco. Bem interessante. Não quis perguntar pra ela pra que é que serviu. Mas na próxima consulta eu pergunto e explico pra vocês. Então, não necessariamente se você tem os dentes falhados, você vai usar corrente. Talvez você vai usar só o aparelho normal. E necessariamente ele vai fechar seus espaços ou resolver seu problema. E tipo, na, botar as correntinhas dói muito. Não. Não necessariamente. Porque eu ouvi, em outros vídeos também, que doía muito. Que era muito chato. Que incomodava. Eu coloquei no primeiro dia e não senti nada. Dependendo dos dias. Tinha dias que ela apertava mais o arco. Apertava bastante. Então, elas... Doía assim, durante um dia. No máximo dois. Mas não era uma dor insuportável. Era uma dorzinha assim só pra comer. E não necessariamente todo mundo sente a mesma dor. Tem gente que sente mais. Tem gente que sente menos. Tem gente que nem sente. Eu senti bem menos. Não senti muito. E... Gente, já me perdi até nos tópicos. E o próximo tópico. E último. Porque esse vídeo tá ficando muito longo. Você não vai conseguir mais comer as coisas duras e morder elas. Tá bom? Tipo, você não vai conseguir mais morder uma maçã naturalmente. Por que, né? Porque quebra o bráquete? Não necessariamente. É porque você não vai conseguir morder. Porque como você tá usando o aparelho, seu dente... Por mais que já tenha se passado 3, 10, 15 dias de que você tinha feito manutenção. Que seu dente já parou de doer. Seu dente ainda assim continua sensível. Tanto que se você que usa o aparelho e falar assim... Ah, eu vou tirar o aparelho. Não aguento mais usar. Que não sei o que. E você tirar você mesmo em casa. Você vai perceber a sensibilidade que seu dente fica. Parece... Quando você vai fazer manutenção. Você tira esse arco. Que tira todas as correntinhas que seu dente fica livre. Só com os braquetezinhos no dente. Você sente que parece que seus dentes vão cair. Fica... Parece que estão tudo mole e tal. É dessa maneira. Então, se você for morder uma maçã. Não, você não vai conseguir porque você vai sentir um desconforto. Uma aflição. Então, você vai ter que cortar tudinho. Naia, eu vou ter que parar de comer pipoca. Pé de moleque. Enfim. Essas coisas mais duras. Eu vou ter que parar de comer? Não. Você vai só... Você vai ter que comer com muito cuidado. E vai depender também muito da cola do seu aparelho. Porque eu vejo gente que quebra o braquete. Comendo uma pipoca. Morre e quebrou. Então, vai muito da cola também. Eu, por exemplo, nunca quebrei um aparelho. Nunca, nunca quebrei nenhum braquete. Vai fazer dois anos e nunca quebrei. E nunca deixei de comer nada. Absolutamente nada. Eu sempre comi de tudo. E nunca deixei de comer. Então, vai depender muito da cola que prende o seu aparelho. E vai depender muito do que você come e do jeito que você come. Então, se você comer com cuidado, você não vai quebrar o seu braço. E você não vai precisar deixar de comer tudo. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Pra ajudar a pessoa aqui. Se inscreve aqui no meu canal. Compartilha esse vídeo com uma amiga sua que vai botar aparelho. Que tem algumas dúvidas. Ou que recentemente botou. Tá com medo. Tá achando que vai ter que parar de comer de tudo. Tá esperando aquela dor insportável. Enfim, compartilha com sua amiga, com sua prima. Convida ela pra conhecer meu canal. Se inscreve aqui. Vai ver outros vídeos que já tem aqui no canal. E não se esquece de deixar o like. Ativa o sininho. Não abaixa só se inscrever. Tem que ativar o sininho. Pra sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. Tá bom? Me segue no meu Instagram. Que vai estar aparecendo aqui pra vocês. E é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo da Naia e até o próximo vídeo. Tchau!